E aí Ótima noite pra todo mundo, olha, policiais da Operação Forte, o cabo M. Pereira e os soldados o P. Silva e o Ayrton prenderam um rapaz envolvido com tráfico de drogas aqui em Caruaru, foi ali por trás do hospital da Unimed, né, o Ramon Eliseu Ferreira da Silva, de 20 anos de idade, que mora na Travessa Americano Freire, no bairro do Salgado. Ao todo, os policiais localizaram com ele 13 Big Bigs de maconha e a importância de 100 reais em dinheiro todo trocado, salientando que os policiais da Operação Forte, que são do 4º BPM, contaram com o apoio imprescindível do canil do 1º Biesp. P. Silva, mais uma ação exitosa de vocês, dos dois batalhões, mais uma ação conjunta, né? Boa noite. Boa noite, positivo. A gente recebeu informações ali de populares que estava havendo um intenso tráfico de drogas ali no local. A gente foi fazer a averiguação do fato, ao chegar no local a gente encontrou vários suspeitos, que ao avistar o efetivo policial empreenderam fuga, onde foi possível apenas fazer a captura do Ramon. E com o mesmo, ele estava aportando uma certa quantidade de maconha. E após encontrar essa quantidade com ele, a gente foi fazer a busca do documento pessoal dele. E a gente fazendo a busca do documento pessoal dele, o cachorro do canil do 1º Biesp, ele farejou mais algumas quantidades de maconha que estavam dentro de uma bolsa, que dessa aqui faz entrega de comida, delivery na cidade. A Operação Forte foi criada aqui em Caruaru desde março do ano passado, ou seja, já se aproxima de um ano da sua criação. E continua apresentando resultados, assim também como o sistema Coban. Então, foram policiamentos, foram guarnições extras que chegaram para somar com o advento que já tínhamos aqui na cidade. 4º BPM, 1º Biesp, Cavalaria. Positivo, justamente o sistema Coban, juntamente com a Operação Forte, veio para incrementar mais ainda o efetivo policial de Caruaru. O delegado ainda não adiantou se o entendimento dele vai ser de lavratura de procedimento flagrancial, quanto a tráfico de drogas, ele ainda está decidindo? Positivo, ele ainda está fazendo o procedimento para averiguar o que vai ser decidido por ele. Policiais da Operação Forte, o P. Silva, o Ayrton e também o Cabo M. Pereira, estão de parabéns. Imagens de Pedro Galvão, ao vivo, repórter Adelson Galvão.